Está aberto o edital para a seleção de produtos e de serviços turísticos que vão fazer parte dos materiais promocionais da Secretaria do Turismo aqui do Paraná. Os interessados em participar precisam estar registrados no Cadastur, que é o sistema do Ministério do Turismo que regulamenta o setor. Os selecionados vão ter a oportunidade de integrar materiais coletivos de divulgação turística aqui do estado, como mapas, folders, banners e também materiais impressos e na versão digital. Quem tiver dúvidas pode participar de um evento que vai trazer todos os detalhes para os empreendedores. Na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, às 14 horas, nós estaremos fazendo uma live para tirar todas as dúvidas dos empresários que estiverem interessados. Aproveitem este momento e participem. Os materiais que a gente pretende fazer são materiais gerais da CETU e também por segmento. Então, não serão materiais individuais das empresas, mas eles irão compor toda a promoção do estado ao longo do próximo ano. O prazo para fazer as inscrições vai até 4 de novembro. Podem participar restaurantes, hotéis e transportadoras turísticas, organizadores de evento e agências de turismo. E aí E aí E aí E aí E aí